Uau! Olha só quantos doces! O que foi isso? Acho que não foi nada. Flutuar com doces é uma delícia! Nick, chegas de dormir! Temos um desafio a fazer! Certo, me desculpe. Vamos nessa, então. Minha nossa! É um bolo de giro de ametista! Surpreendente! É lindo! Amei as cores! Eu ganhei... Rochas lunares, eu acho? Elas são meio cintilantes, o que eu acho legal. Acho que este é o melhor desafio que eu já vi. Quer dizer, claro, seu bolo é muito legal. Mas rochas lunares não são legais? Porque essas parecem realmente deliciosas. Nossa, elas são deliciosas! Eu amei! Oh! Algo estranho está acontecendo comigo! Eu estou flutuando! Melanie, eu estou flutuando! Ah, socorro! Eu não quero flutuar! Eu estou preso no teto! Eu tive uma ideia! Espere aí! É hora de cortar esse lindo bolo! Quem diria que seria tão difícil cortar um diodo! Espere, Nick! Já vou te salvar! Ufa! Isso é que eu chamo de um bolo denso! Olhe pra isso! Está cheio de planetas! Até parece uma galáxia! Este deve fazer a mágica! Uau! É super pesado! Nick! Pegue aí! Deixa comigo! É pra eu comer, certo? Uaah! Bem, estou de volta ao chão! Graças a você e esse planeta pesado! Este pequeno planeta Terra é tão fofo! Uau! É pesado também! Eu acho que todos os planetas pesam muito! Só tenho que levar até minha boca! Hum, os planetas são deliciosos! Sim, eles são! Delícia pura! Uh-oh! Melanie, cometi um erro! Que ridículo, Nick! Eu sinto muito! Essas rochas lunares têm um gosto tão bom! Próximo desafio! Um celular? Eu ganhei pequenos pirulitos de bolo de planeta! Não acredito que ganhei um telefone novo! Primeiro um bolo de ametista e agora isso? Eu estou adorando esse desafio! Ei, sou eu! Acabei de ganhar um telefone de graça! Bom pra ela! Mas eu tenho alguns pirulitos deliciosos! Eu estou muito animada para experimentá-los! Espero que sejam bons! Ah não! Meu pirulito! Opa! Você ainda está aí? Ah, a ligação caiu! Não, não, não! Parou de funcionar! Espere! O que é isso? Isso é chocolate? Um telefone de chocolate! Eu nunca vi algo assim antes! Eu não sei como isso aconteceu! Mas meu telefone se transformou em chocolate! E é delicioso! Ela não vai compartilhar comigo! Embora eu seja a razão do telefone de chocolate! Acho que vou transformá-lo de volta! É um telefone de verdade de novo! E eu quebrei! Hum, esse pirulito é delicioso! Está na hora do próximo desafio! Vamos ver! A placa diz que esses são discos voadores! Parece que tenho tubos de comida espacial! Comida espacial? Então eu tenho algo para você, Nick! Agora você é um astronauta! Perfeito para comer sua comida espacial! Obrigado! Acho que vou experimentar! Espere! Como? Não consigo chegar até minha boca! O capacete está no caminho! Eu vou tirá-lo! Eu disse só tirar! Acho que o capacete está preso! Melanie, o capacete está preso! Acho que vou pegar um desses, então! É hora de espremer isso aqui! É hora de espremer isso aqui! Posso estar fazendo um favor, Alny? E agora minha arma secreta! Faça de wasabi! Essa pode ser a minha melhor pegadinha de todas! Ele não vai saber o que o atingiu! Perfeito! Vou só colocar a tampa de volta! Ele nem vai notar! Estou livre! Finalmente! Essa foi por pouco! Agora posso experimentar minha comida espacial! Opa! Descendo a escotilha! Eu sempre quis comer como um astronauta! É muito bom! É ótimo! Ah! Ah, não! É forte! É muito picante e forte! Eu estou em chamas! Minha boca está pegando fogo! Ele caiu direitinho! Peguei ele! Acho que é hora de experimentar um disco voador! O quê? Eles se moveram! Eles continuam se movendo! Não consigo pegar um! Eles estão voando de verdade! Mas estão fugindo de mim! Entrem na minha boca, seus discos! Acho que nunca vou saber o gosto deles! Peguei um! Hum, eles são super saborosos! Bom pra você! Ei, seus discos estão de volta! Melanie! Seus discos! Seus discos, Melanie! Eles estão me perseguindo! Façam-os parar! Melanie, me ajude! É hora de conferir o próximo desafio! Uhul! Esse batom da galáxia é sensacional! Eu ganhei um copo pra fazer um perfeito da galáxia, eu acho! Parece que vai ser divertido! Ah, olha quanta coisa diferente pra escolher! Todas tão legais! Muito bem! Hora de confiar no meu instinto aqui! Ah, Nick! Seu instinto não está indo muito bem! É hora de adicionar mais granulado! Uau! Apenas uau! Estou completamente impressionada! Meu perfeito da galáxia é um grande sucesso! As camadas ficaram absolutamente perfeitas, modéstia à parte! Agora é hora de avançar! Essa beleza foi feita pra ser devorada! Hum, está muito, muito bom! Eu fiz um ótimo trabalho! Bem, acho que é hora do meu! Tudo bem, batom! Vamos lá! Bonito! Galáxia é a mesma minha talha! Esse batom ficou incrível! Eu preciso de mais! Eu não consigo parar de comer esse parfait! É bom demais! Sim, é disso que eu estou falando! Ficou incrível! Acho que preciso ir ainda mais longe! Eu sou uma galáxia inteirinha agora! Eu ouço... Será que eu ouço tentar algo mais? Eu ouço sim! É hora de comer o batom da galáxia! Hum, essa galáxia é deliciosa! Melanie, o que houve com seu rosto? E o que tem nessa boca? Estrelas do meu parfait! É... Você está me assustando! Você que está me assustando! Deixe-nos saber nos comentários qual dessas gloseimas você gostaria de experimentar! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, nem de se inscrever no nosso canal para mais vídeos incríveis! Até a próxima! Mais prazer! E aí Tchau.